Pois é, e tem mais protestos graves aqui na América Latina, dessa vez no Panamá. Essa notícia foi sugerida por Curupira, Ares e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Panamá, para quem não sabe, é um país que fica aqui na América Central. Fica bem aqui nesse trecho, próximo a Colômbia. Aliás, o Panamá já foi no passado parte da Colômbia, mas os Estados Unidos queriam construir o canal do Panamá lá. Deu um jeito de forjar uma revolução naquela região. O Panamá se tornou independente e rapidamente se alinhou aos Estados Unidos. Aliás, essa é uma característica do Panamá que a Colômbia também compartilha, ou compartilhava pelo menos até bem pouco tempo. Que é justamente o alinhamento mais à direita. Ao contrário do resto da América Latina, a Colômbia só agora foi ter um presidente de esquerda. O Panamá, pelo seu lado, da mesma forma, também sempre teve presidentes mais à direita. Mas, de novo, agora veio um cara da esquerda, o senhor Laurentino Cortizo, que entrou em 2019. E por que estão havendo protestos enormes lá? Estão havendo protestos principalmente por conta do preço dos combustíveis. A história é a mesma no mundo todo, a gente não precisa explicar de novo. O preço do combustível é uma commodity internacional, não tem como evitar isso. Muita gente coloca essa ideia de que o preço do combustível aqui no Brasil, a Petrobras escolheu ser uma commodity internacional. Não existe isso. É obrigatório, é necessário. Não tem como mudar essa ideia de que o preço aqui vai flutuar de acordo com o preço lá fora. O máximo que se pode fazer é, como a Petrobras faz de vez em quando, que é amortecer as variações muito bruscas. Não repassar imediatamente aumentos muito grandes em compensação também. Quando o preço cai, segura um pouquinho para compensar o custo lá do outro lado e fica nesse equilíbrio. A outra maneira de resolver o problema do combustível é justamente o que fez Bolsonaro, cortar imposto, cortar outros custos que tem nisso daí, porque no final das contas, como a gente percebe agora, a gente abastecia o carro com imposto no final das contas. Muito do que você coloca ali é puro imposto. Enfim, o que está acontecendo lá no patamar é isso. As pessoas estão insatisfeitas porque a inflação está alta, os combustíveis estão cada vez mais caros, e daí um grupo, isso acabou exacerbando outros problemas também, e fizeram um protesto, de novo, é um protesto parecido com o da Argentina, em que tem gente da direita querendo simplesmente preços mais baixos, e tem gente da esquerda querendo que o governo faça mais um monte de coisa. Parece que finalmente, segundo o Havana Times, eles chegaram a um acordo sobre qual seria a pauta dos protestos. Esses protestos já vêm acontecendo há algumas semanas. Então, o que eles querem é principalmente questões para abaixar o preço de combustível, comida, alimento básico, remédios, eletricidade, a questão da corrupção, que sendo um governo de esquerda certamente tem muito lá. Eles querem botar 6% do PIB para a educação, é o tipo de coisa que aqui no Brasil conseguiram passar também. É terrível isso, porque vocês sabem, dinheiro não é o que resolve a educação de um país. O que resolve a educação de um país é o governo parar de se meter nisso e deixar apenas a iniciativa privada prover a educação. Educação é uma coisa importante demais para botar na mão de políticos e burocratas estatais. Então, é um erro denado isso daqui. Aqui no Brasil a gente tem leis desse tipo também, que obrigam tantos por cento da arrecadação do governo a ir para a educação, o que não resolve absolutamente nada. Não adianta dar mais dinheiro para professor. No final das contas, o que eles querem é isso. Eles querem mais dinheiro sendo colocado na educação para que possam pagar salários melhores para os professores que estão nesse sindicato de esquerda e daí reforçam o ciclo no final das contas e resultado que é bom não aparece nunca, né? Enfim, então isso daqui é o que eles estão colocando como pauta, mas de novo, eu não sei se esse jornal aqui é de esquerda, é de direita, eu não conheço essa mídia, então o fato de eles terem colocado um acordo aqui nesses termos não quer dizer que seja isso que as pessoas estão protestando. Na verdade, o que as pessoas estão protestando é isso daqui, combustível, gasolina. Tá caro a gasolina e o diesel, né? Então, essa situação lá no Panamá também é mais um país que tá aí nessa onda, nessa briga grande. O problema não é no Panamá, não é na Colômbia, como também não é no Brasil. O combustível está caro devido ao desarranjo da economia depois da pandemia e a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso é que tá causando o combustível mais caro, né? A gente imagina que vai acabar ajustando isso daí, porque tudo indica que vem uma recessão aí em 2023 e os preços dos combustíveis devem chegar num patamar mais aceitável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.